E sem olhar nem vida, nem idade, me deste de colher em tempo certo os frutos verdes deste amor maduro. Em abril de 77, um poema de Vinícius de Moraes para Marta, um dos muitos amores dele. E por falar em saudade, onde anda você? Onde anda o seu sonho, que a gente não vê? O poeta que mudou o jeito de se fazer letra para a música no Brasil, morreu esta semana. E por falar em beleza, onde anda a canção, que se ouvia na noite, nos bares de então. Onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser. Na rotina dos bares, que apesar dos pesares, me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer nesses mesmos lugares. Tem dias que eu fico pensando na vida, e sinceramente não vejo saída. Como é por exemplo, que tá pra entender, a gente não nasce e começa a morrer. Depois da chegada, vem sempre a partida, porque não há nada sem separação. Sei lá, sei lá. Pontos como ele conseguiram ser recitados nas escolas e assobiado nas ruas. De repente, do riso, fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas, fez-se a espuma. E das mãos espalmadas, fez-se o espanto. De repente, da calma, fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama. E da paixão, fez-se o pressentimento. E do momento imóvel, fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, Fez-se de triste o que se fez amante. E de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo distante. Fez-se da vida uma aventura errante. Fez-se do amigo próximo distante. 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 Fez-se do amigo distante. Fez-se do amigo distante. Fez-se do amigo distante. Que a paixão também existe Deixa Não me deixe de ficar triste Porque o amor É a coisa mais triste Quando se desfaz Eu não sei tocar, mas se você pedir Eu toco violino, fagote, trombone, saxofone Eu não sei cantar, mas se você pedir Eu dou um beijo na lua, bebo mel pra cantar melhor Se você pedir, eu mato o papa, eu tomo cicuta Eu faço tudo o que você quiser Você querendo, você me pede Um brinco, um namorado, que eu te arranjo logo Você quer fazer verso? É tão simples Você assina Ninguém vai saber Se você me pedir Eu trabalho dobrado Só pra te agradar Se você quisesse, até na morte eu ia encontrar poesia Te restava as pombas, tirava modinha Pra te adormecer Até gurizinho, se você quiser, eu dou pra você Há morte do amor do mundo Há vida feita de dar Há sonhos sempre nascendo Há sonhos sempre acabar Há flores que estão crescendo do fundo da podridão Há vermes, morte, vivendo nas flores ainda em butão Quem pagará o enterro e as flores Se eu me morrer de amores? Quem dentre amigos, tão amigo, para estar no caixão comigo? Há sonhos sempre nascendo Eu triste o velho como são de baixa O dia pra fazer Um mar que não tem tamanho, e um arco revistoado Que pôs na praça caindo, sentir feguiça no porto E uma besteira divina, beber uma água de cor É só uma tarde da vida, só uma tarde da vida Que salto na verdade, que vontade de ver renascer Nossa, querida, não sei nem chorar Volta, querido, os meus braços precisam dos teus Teus abraços precisam dos meus Estou, eu sem você, só sozinha Desamor, tenho os olhos gozados Sem mar, um campo sem flor Vem, vem, vem A vida que vem Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Bom, minha filha, quando a gente vai chegando mais perto da morte, a gente começa a pensar mais nela Quando perguntaram a Vinícius que poema queria como presente de aniversário Ele chegou a hesitar, ele chegou a hesitar, mas depois respondeu Poema? Eu acho que talvez o próprio soneto de fidelidade O soneto da fidelidade Sem dúvida, o mais famoso poema de Vinícius De tudo ao meu amor serei atento Antes e com tal zelo E sempre e tanto Que mesmo em face do maior encanto Dele se encante mais meu pensamento Quero vivê-lo em cada vão momento E em seu louvor e de espalhar meu canto E rir meu riso E derramar meu pranto ao seu pesar, ao seu contentamento E assim, quando mais tarde me procure Quem sabe a morte Angústia de quem vive Quem sabe a solidão Fim de quem ama Eu possa me dizer do amor que tive Que não seja imortal Posto que é chama Mas que seja infinito Enquanto dure E Vinícius escolheu a música que queria como presente A música que servisse como lembrança dele Então vou dizer aniversário? Ah, não sei, é difícil Talvez tempo feliz Que eu fiz com um bala em pau Por que tempo feliz? Porque é uma música cheia de esperança E pronuncia-se em tempos melhores Tempos mais felizes Né? Essa seria uma boa, eu acho Ele dizia que parceria é como casamento Exige presença, dedicação Um conhecer bem o outro O parceiro mais constante foi Toquinho Mas ele fez muita coisa bonita Com Tom Jobim Adoniram Barbosa Chico Buarque Baden Powell e outros Músicas e versos pra ninguém esquecer Feliz o tempo que passou, passou Tempo tão cheio de recordações Tantas canções Tantas canções ele deixou, deixou Trazendo paz a tantos corações Que soma mais linda via pelo ar Quanta alegria de viver Ah, meu amor, que tristeza me dá Pelo dia querendo amanhecer E ninguém cantar Ah, meu amor, que tristeza me dá Pelo dia querendo amanhecer E ninguém cantar E ninguém cantar Mas, meu bem, deixe estar Tempo vai Tempo vem Tempo vem Tempo é Tempo é Tempo é Tempo é E quando um dia esse tempo voltar Eu Quero pensar Tempo é Tom amor, que tristeza me dá Tempo é E quando um dia esse tempo voltar Eu E quero Meirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.